Vamos para a segunda parte do negócio aqui, eu tirei minha câmera, tirei, tá. Vamos para a segunda parte em que a gente está falando sobre, então a gente está falando sobre padrões WebRest e o que eu estou chamando da viagem, que é esse zoom in e zoom out que a gente foi fazendo, né. Na verdade agora, a gente meio que deu um pontapé inicial para uma segunda parte que a gente vai aprofundar agora, que é olhar mais a fundo nos serviços REST, tá. Então a gente vai prestar mais atenção nessas chamadas de serviço REST. Hoje em dia, esse processo de chamar serviço REST está tão comum que tem vários sistemas que fazem interfaces para vocês, né. Alguns pagos, alguns gratuitos e alguns como postman, uma parte é gratuita e se você quiser coisas a mais, você tem que pagar. Mas para o que a gente vai fazer aqui na aula, o gratuito é suficiente. Então eu vou pedir para vocês entrarem nesse site do postman. Eu acho que o postman, ele aceita que você faça login com sua conta Google, não sei, não lembro. Ou não. O postman, ele tem uma interface web ou você pode instalar o software na sua máquina, tá certo? Aqui em sala de aula eu vou usar a interface web porque eu não preciso ficar instalando software em todas as máquinas só para mostrar para vocês. Mas no dia a dia eu uso o postman na forma de um aplicativo que é mais eficiente, tá certo? Então, no meu caso, aqui nos Workspaces eu vou para o meu My Workspace. Eu não sei, eu não sei bem como é que aparece para vocês, porque no meu caso eu tenho um Workspace, digamos assim, que é de um projeto e eu tenho o meu Workspace pessoal. Vocês conseguiram entrar no postman? Todo mundo entrou? Então, o postman, ele é organizado em várias coisas, isso não é uma aula de postman, eu só vou mostrar algumas coisas básicas. A primeira coisa são as collections, as collections, geralmente você vai, você tem várias coisas, várias chamadas de serviços REST que você quer documentar num bloco só, você vai chamar aquele bloco de collection. Então, vamos criar uma collection aqui para essa aula, tá certo? Eu vou chamar essa collection de RCS 2022, certo? Tá, legal. Estando dentro da collection, tá, eu posso criar um request, eu posso criar uma requisição de serviço, tá certo? Para criar um request, você pode, ele, se você abrir aqui o collection, ele já tem um add request aqui, se você quiser. Então, eu vou dar um add request aqui, tá certo? Bom, aí aqui eu vou dar um nome para esse meu request. Por exemplo, eu quero fazer um request no xkcd, aí eu escrevo xkcd, certo? Então, note que ele deu como default get, mas eu posso colocar os outros aqui. E na verdade tem outros além daqueles quatro que eu mostrei, tá? Eu mostrei aqueles quatro porque são os mais usuais, mas tem outros, tá? Aqui, eu vou pegar aquela URL que a gente construiu juntos e vou colar aqui. Então, eu vou pegar lá... Aqui embaixo já tem, ó. Eu vou colocar parâmetros do caminho. E eu vou colocar aqui, ó. Pimba. Tá? O problema é que eu preciso avisar o postman que esse comicid é um parâmetro configurável, tá certo? Então, na verdade, o que eu vou fazer é que ao invés de usar a chave em volta... Eu não sei se vocês estão vendo minha tela. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Eu vou botar um dois pontos. Um dois pontos antes do comicid, tá vendo? Eu coloquei um dois pontos. Na hora que eu coloquei um dois pontos, aqui embaixo já apareceu o comicid como um parâmetro configurável. E aqui eu posso dar um valor. Tá? E aqui eu posso, inclusive, documentar. É pra esse tipo de coisa que serve o postman. Quando você tem grandes equipes, né? A forma... Essa construção que eu mostrei pra vocês, existe um conceito que a gente chama de microserviços. Tá certo? O que que são os microserviços? Os microserviços, eles são... Imagina esse serviço que eu mostrei pra vocês. Agora, imagina que você faz vários serviços pequenos e todos eles se comunicam pelo protocolo REST. Então, a tendência, e eu posso mostrar depois pra vocês no nosso projeto. A tendência é você ter uma quantidade, ó. Isso aqui, por exemplo, é de um projeto que a gente desenvolve, tá vendo? Que é o Arena. Então, cada um desses caras ainda tem um conjunto de serviços, tá vendo? Então, a tendência é que você construa uma arquitetura cheia de chamadas e serviços. Na verdade, pra gente aqui, é como se a gente tivesse componentes. Category é um componente com várias APIs ou várias interfaces disponíveis. Então, quando você começa a usar serviços de forma intensiva, né? Isso aqui é uma plataforma aqui de um projeto que eu desenvolvo. A gente... A comunicação entre o cliente e o servidor é feita intensivamente por microserviços. Você vai ter um volume enorme de coisas que você precisa registrar e documentar. Então, o Postment, ele vai se prestar a isso. Você pode colocar aqui uma descrição do que você tá fazendo. Number of the comic to retrieve. Sei lá, qualquer coisa. Então, você pode botar uma descrição aqui, tá bom? Então, essa é a parte que você, digamos assim, implementou. Você pode dar um save aqui, dizendo pra ele que você quer gravar esse cara. Então, você só gravou, certo? Aí, agora você pode usar. Como é que você usa? Você vem aqui e coloca o valor. Por exemplo, 15. Você dá um send. Ele vai mostrar pra você o pacotinho JSON aqui, ó. Tá vendo? Dá a resposta. Tá. E você pode, se você clicar nessa imagem aqui, ó. Ele vai abrir a imagem pra você, tá vendo? Mas aqui ele considerou isso como sendo uma segunda chamada. Porque, na verdade, trazer uma imagem da internet e naquele, naquela representação que eu fiz dos componentes, essa parte eu deixei escondida nos bastidores, porque o component image faz isso automaticamente. É fazer uma segunda chamada get. E essa segunda chamada get retorna a imagem. Certo? Certo? Então, quando você, aqui no Postman, clica na imagem, ele monta uma segunda chamada get que vai trazer a imagem. Tá certo? Postman, ele tem todas essas facilidades pra você organizar, documentar, etc. Esse é um serviço mais simples, mas você pode ter serviços mais complexos. Tá certo? Então, agora a gente vai olhar um serviço mais complexo. Tá. Na verdade, aqui, se eu estiver falando de Postman, aqui, na verdade, é um dois pontos. Em Postman, isso aqui é um dois pontos, né? Bom. Aí, o próximo passo vai ser, tem serviços, certo? Que você, ao invés de você colocar os parâmetros no caminho, certo? Você vai colocar os parâmetros na chamada, ou depois da chamada. Tá certo? Então, vocês estão vendo que eu tenho a URL. Aí, depois eu tenho o seguinte padrão, sempre. O padrão vai ser sempre assim. Depois da URL, né? Então. Ele transforma isso numa URL. Deixa eu remover a URL. Depois da URL, ele vai ter sempre o seguinte formato. Sempre. Então, ele sempre vai seguir esse formato que eu vou mostrar pra vocês agora. Ele fez alguma coisa que não foi o que eu pedi. Eu dei unformat the test. Ah, não. Peraí. Eu tô querendo tirar a formatação, mas eu acho que ele não vai deixar, não. Então, ele vai ter um formato aqui. Qual é o formato que ele sempre vai ter? Ele vai ter uma interrogação. Depois da interrogação, ele sempre vai ter um atributo. Igual um valor. E vai ser sempre assim, tá vendo? Aí você vai ter um e-comercial, um atributo e um valor. E aí por diante. Você vai ter outro e-comercial. E aí você pode ter outro atributo, valor e assim por diante. Tá certo? Então, a construção é sempre assim. Essa é a forma mais usual, eu diria. Interrogação, atributo e valor, e-comercial, atributo e valor, e-comercial, atributo e valor e assim por diante. Tá certo? Então, quem é esse OpenStreetMap? Eu não sei se vocês conhecem o OpenStreetMap. Então, o OpenStreetMap é um projeto estilo Google Maps, só que os mapas eles são abertos. É um projeto onde as coisas são públicas, abertas. Tá certo? Então, por exemplo, suponha o que eu quero procurar aqui. The Royal, Tyrell, eu acho que é com dois R's, ou é com R's só? Dois R's e dois L's. Tyrell Museum. Gol. Ele falou que não achou. Eu acho que é com Y. Não? Ah, não tem o D. Deixa eu botar aqui. Royal Tyrell Museum. Achou. Então, isso aqui é um museu de história natural, tem fósseis, dinossauros e tal. Na verdade, eu não sei quem é que fica tendo essas ideias, exemplos de coisas com dinossauros. Então, o Royal Tyrell Museum, que é esse cara aqui, tá vendo? Eu posso clicar aqui no link. Na hora que você clicar, o Open Street Map, ele vai te mostrar o polígono que delimita esse cara. Ele vai te mostrar vários dados sobre esse museu. Tá certo? Suponha que você quisesse fazer um serviço que você recupere esses dados. Você vai trazer esses dados sobre o Royal Tyrell Museum. Tá? Bom. Ele tem um formato. Então, esse formato que eu acabei de mostrar para vocês, ele é um formato para... Para browser, né? Mas ele tem um formato voltado para... Para clientes, vamos dizer assim. Certo? Para um outro componente, né? Então, eu vou pegar esse formato voltado para um outro componente. Que é de serviço, né? Um serviço REST. E eu vou criar uma nova chamada. Deixa eu fechar do... Você pode salvar se quiser outras chamadas. Isso aqui, don't save. Bom. Eu vou criar aqui... É... Eu clico aqui e dou... Add request. Então, eu vou criar aqui um que é... OpenStreetMap. Tá? E eu vou colocar esse request que eu acabei de montar aí. Tá certo? Não, não esse. Eu vou colocar os que tem chave aqui, ó. Esse aqui, ó. Com a chave. Tá vendo? Com chave. O que vai acontecer? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui... Com chave. Né? Então, na verdade, o que acontece aqui é que na hora que eu coloquei aqui format e coloquei aqui query, o quê? O próprio... O próprio postman reconheceu que eu tenho dois parâmetros que eu vou configurar. Tá certo? E aí, eu posso dar valores para esses parâmetros. Eu posso dizer que eu quero o formato JSON e o Royal Tire Museum, por exemplo. Certo? Então, eu vou colocar aqui. Eu posso deixar sem nada, se eu quiser. Assim, sem nada, né? O padrão... Então, eu não precisava da chave, não. Eu podia deixar sem nada e salvar assim, sem nada, né? O padrão seria esse. E eu poderia documentar aqui, se eu quisesse. Mas aí, aqui, eu posso botar. Eu quero em JSON e eu quero o Royal Tire Museum, certo? Aí, ele vai chamar para mim o Royal Tire Museum e vai retornar para mim os dados que tem lá na... Que vocês viram lá no OpenStreetMap, tá certo? Bom, é possível fazer chamadas mais complexas, certo? Por exemplo... Até agora, a gente tem feito toda a parametrização na URL, certo? Na chamada. Mas, eu também posso fazer chamadas em que eu tenho um buddy. Então, é muito comum, mas isso não vale para o GET, né? Isso, geralmente, vale para o POST, por exemplo. Tanto que você fala aqui, ó. Esse request não tem um buddy, tá? Mas, se eu fosse fazer uma chamada a POST, se eu convertesse isso para POST, tá certo? Ah, não. Não é isso, não. Desculpa. Não é porque o GET não tem. O GET também pode ter. É que eu tenho que escolher aqui o formato do buddy, tá? Eu não vou entrar em detalhes, senão eu vou ter que dar uma aula sobre os serviços REST. Mas, eu posso ter em vários formatos. E aí, nesses formatos, eu também posso colocar chaves e valores aqui, tá certo? Qual a diferença de eu colocar nobody ou eu colocar na URL? É que quando eu coloco na URL, ele aparece, ele vai junto com a URL. Ele aparece lá, tá certo? Não é muito elegante fazer isso, né? Mas, é prático para caramba, tá? E, muitas vezes, eu não quero que fique visível, né? Para o usuário, para quem está chamando, os parâmetros. Aí, no buddy, a URL vai ficar clean e os parâmetros, eles vão nessa parte, que é o buddy da chamada REST. Certo? Mas, eu vou colocar não, porque no nosso caso não vai nada. Eu não vou entrar nesse detalhe de como fazer com o buddy, não vou entrar aqui. Mas, é só para vocês terem uma ideia de como é que faz esse tipo de chamada. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Não, né? A gente podia ir até meio... Não, brincadeira. Tá bom.